O que é o Espaço Saber Direito? Esse espaço tão importante para o debate dos importantes temas de estudos do direito. Eu me chamo Irapuam Beltrão, sou professor no Rio de Janeiro, professor universitário, professor de diversos cursos, tanto de pós-graduação quanto cursos para a área de concurso. Sou procurador federal da AGU e vou dividir com vocês um pouquinho do direito financeiro. A nossa semana envolve toda essa programação do direito financeiro, nós vamos passar pelos principais temas do direito financeiro. Nós vamos trazer o direito financeiro, dentro da sua perspectiva jurídica, trazer o direito financeiro desde a sua formação com os elementos básicos e as atividades fundamentais para o qual o direito financeiro lida, seja na sua perspectiva histórica, mas claro, também, principalmente, chegando aos tempos atuais e às suas características, inclusive às suas críticas hoje que o sistema já produz. E ao longo desses nossos diversos encontros, ao longo da semana, nós vamos trazendo os outros elementos que compõem o direito financeiro, que não apenas a sua categorização, que não apenas a sua colocação. Nós vamos acabar abordando as características básicas das normas financeiras, as fontes do direito financeiro, já com aí alguma contribuição do Supremo Tribunal Federal, que tem posicionado de maneira muito clara, inclusive, uma análise que o direito financeiro vai merecer a partir da luz do princípio da separação de poderes e o próprio papel do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Vamos falar de orçamento, com as suas características fundamentais, com as suas ditames condicionais, com os seus princípios específicos e mesmo nos princípios gerais do direito, as características que são peculiares à incorporação desses princípios gerais do direito ao sistema financeiro e, claro, a partir daí trazer os principais elementos que compõem o direito financeiro, especialmente para a gente encerrar a semana falando sobre receitas, despesas, a sua perspectiva tanto de conceituação, classificação, categorização e execução e, claro, especialmente para colocar a lei de responsabilidade fiscal em cima de tudo isso. Uma lei que muda a história financeira do Estado, uma lei que pretende ser uma lei de modificação, uma lei que hoje em dia é tão importante que se aplica não apenas a uma execução direta das normas do direito financeiro, mas acaba produzindo uma interdisciplinaridade inevitável, produzindo uma interdisciplinaridade que vai ser necessária para o bom aplicador do direito. Vai trazer a questão dos serviços públicos, a lógica, inclusive, da tributação, que vai ser inevitável a tudo isso, dado que o direito tributário é quem fornece as principais receitas para o Estado financeiro poder agir e, ao longo da semana, nós vamos fazendo essa junção dos elementos. Convido a todos para dividir conosco essa semana o direito financeiro, um tema que muitas vezes é relegado, um segundo plano de estudo. Houve um tempo em que as faculdades tinham essa cadeira própria de algumas unidades hoje já de ensino. Sequer tocam isso, outras relegam, talvez até por um estudo opcional. E é um tema que quem quer ser um bom operador do direito, quem quer, inevitavelmente, trabalhar para o Estado, com o Estado, ou em razão do Estado, tem que ter esse contato com as normas das finanças públicas, porque as normas das finanças públicas, os conceitos de finanças públicas são os fatores decisivos para essa aplicação. Então, se em um dado momento o direito financeiro parece relegado, ou esse segmento financeiro parece relegado a um segundo plano de estudo, o que acaba acontecendo é que hoje, ao bom operador do direito, a todos nós que estamos fazendo uma parte acadêmica de desenvolvimento, é absolutamente necessário o contato e, certamente, conhecer alguns desses elementos. Então, ao longo dessa semana, nós vamos contar aqui com a participação das nossas ainda estudantes de direito. Na verdade, Tainara, Cassi e Rayana ainda estão tendo contato na vida universitária. Elas vão dividir com a gente essa semana. E, claro, convido a todos vocês também para participar, querendo, todos vocês que já conhecem o nosso programa, sabem que podem participar pelo caminho das mensagens eletrônicas. Basta encaminhar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. As dúvidas de vocês serão traduzidas de maneira muito interessante. Nós vamos ter esses contatos aí. E a única coisa que é absolutamente indispensável para o nosso melhor processar aqui é que, toda vez que forem encaminhar uma dúvida, e esperamos que assim o façam com bastante intensidade, identifiquem, por favor, o que estamos falando ou o que as dúvidas se referem a esse nosso tema, a esse nosso tópico aqui do direito financeiro, colocando, se possível, de maneira explícita, não apenas a matéria, mas também referenciando o meu nome, por favor, Irapuã Beltrão, repito, e a partir daí nós conseguiremos abordar não apenas as dúvidas que vocês estão trazendo, mas até outros temas que serão delas consequência. Então, essa é a nossa programação. Ao longo da semana nós vamos abordando esses principais temas e, claro, com a participação de todos, nós vamos acabar fazendo um bom curso, ainda que, claro, com a nossa limitação de tempo, a gente saiba que, inevitavelmente, outros temas vão acabar sendo reproduzidos. Mas, de qualquer maneira, quando pensamos o direito financeiro, algumas situações são absolutamente indispensáveis a tudo isso. Vejam, a própria lógica do direito financeiro, ela se confunde um pouco com a origem do Estado. A verdade seja essa. Se pensarmos o Estado moderno, claro, estamos pensando o Estado moderno. O Estado moderno surge já com o problema das finanças públicas. Eu sempre provoco a todas as minhas aulas que basta pensarmos naquele... Que seja o filme de Robin Hood que um dia nós vimos, ou aquele Estado medieval, aquele Estado onde começavam a surgir as maiores luzes jurídicas, o grande problema estava nas finanças. Porque o rei absolutista, monarco lá, que tudo podia, que tudo achava que podia, ele estava preocupado em coletar a maior quantidade de recursos possíveis daquela sociedade que a ele era ligada, sem que, necessariamente, ele retribuísse com as mesmas qualidades, com as mesmas capacidades. Isso sem esquecer que, naquele momento em que o direito constitucional ainda era um embrião do que se chama a ser o Estado constitucional moderno, naquele momento não havia muita disciplina em relação a como o direito financeiro chega hoje. Muito pelo contrário. Não havia disciplina na coleta dos recursos, não havia disciplina nenhuma em como o Estado agia com esse particular, como agia com o seu cidadão. Não tinha nenhum cuidado. Basta lembrarmos que, por exemplo, as cenas desses filmes são de um gestor estatal, de um xerife, do que quer que seja, enfiando o pé na porta para entrar e falar assim, olha, eu vim aqui coletar os recursos e sai cavucando na casa das pessoas até achar os recursos que dele precisava, quase aquilo que hoje nós chamaríamos de um procedimento confiscatório. Essa disciplina, essa lógica do direito financeiro, vai se desenvolver, portanto, a partir dessa compreensão do Estado, que se desenvolve dentro do campo do Estado de Direito. Muitos, inclusive, trazendo a sardinha para o nosso lado, evidentemente, identificam que grande parte da contribuição em que houve em relação à proteção dos direitos fundamentais, à proteção dos direitos do cidadão, refletia os problemas de relacionamento que eram mais sensíveis no campo financeiro. É com isso que o Estado moderno vai se desenvolver. Lembro que das lições básicas do direito constitucional, quando identifica os textos constitucionais modernos e referencia à Carta Magna, a Carta Magna lá do século XIII, aquilo ali, basicamente, foi um momento de discussão, onde alguém que ainda podia, ou que já podia discutir com o soberano, questionando, olha, como nós vamos pagar, como nós não vamos pagar, como nós vamos nos relacionar. Você, rei da Inglaterra, aí, você tem que ter algum tipo de consenso quando exige novos recursos da sociedade. Você não pode simplesmente pretender ter recursos porque você acha que precisa gastar. E vejo que, recentemente, houve o mesmo debate, a Inglaterra passando por um processo de crise, claro que não mais agora, questionando ao rei, olha, você vai ter que fazer uma nova Carta Magna, mas a crítica que houve em relação, por exemplo, aos gastos do eventual casamento do príncipe, essa história não é uma história nova e é a partir disso que o direito financeiro começa a ser desenvolvido. Ele começa a ser percebido, muito confundido, inclusive, com a história do direito constitucional. A lógica do direito constitucional é também uma lógica de desenvolvimento do direito financeiro. As nossas constituições na história do mundo e também na história brasileira vão ser desenvolvidas a partir desse contexto. Então, é um ramo do direito, como eu estava lhe sugerindo desde o início, que precisa de uma interpretação cada vez mais constitucional, precisa de uma interpretação cada vez mais ligada a essa própria noção de qual é o papel do Estado. O que queremos do Estado? O que o Estado vai fazer? O que o Estado vai desenvolver? E quanto ele vai precisar de recursos nesse sentido? O como nós vamos exigir do Estado que ele cuide bem dos nossos recursos, cuide bem da nossa atividade? Sobre a maneira, porque aquele dinheiro não é dele, não é do governante, não é do governante poder gastar da forma que bem entender. Ele tem que desenvolver isso a partir dos interesses públicos que nos cercam. E é nesse contexto, é nessa perspectiva, é nessa análise que a lógica financeira inevitavelmente se confunde também com a lógica do direito administrativo. Porque se pensarmos a própria noção do Estado, o Estado só se justifica genericamente pensando porque ele tem que fazer algum tipo de atividade na contrapartida ou em favorecimento do cidadão que o agrega. Quer dizer, se é verdadeiro desde sempre que povo é elemento formador do Estado, o Estado só se justifica na medida que retribui determinados tipos de serviços. Serviços esses, claro, que serão traduzidos, e aqui eu vou falar em sentido amplo, como serviços públicos como um todo. Esse processo de identificação do serviço público cada vez menos pode ser afastada de uma compreensão das finanças públicas. Eu não posso imaginar que o Estado vai decidir por fazer determinado tipo de atividade ou deixar de fazer outra, ou prometer que fará uma terceira sem ter a preocupação de como ele vai gerenciar isso financeiramente falando. É por isso que toda a perspectiva da construção do direito financeiro vem, seja na doutrina clássica ou na mais moderna, associada à ideia de necessidade. Quais são as necessidades que cada um de nós tem? Essas necessidades podem ser desenvolvidas de formas diferenciadas. Ilustro aqui, poderíamos pensar que algumas necessidades são necessidades individuais. Eu não preciso do Estado para nada. e talvez hoje, cada vez mais associada a um princípio de subsidiariedade, o Estado só tem que interagir com o particular na medida em que houver efetivamente a identificação de uma necessidade que não seja puramente individual. É claro que algumas necessidades individuais o Estado tem que respeitar, tem que proteger e tem que preservar. Agora, ele não precisa necessariamente, como agente externo, intervir em prol dessa minha necessidade. Essas necessidades individuais dispensam certamente a lógica de atuação do Estado. A lógica de atuação do Estado só começa a ser mais presente quando pensarmos a apontamento de alguma necessidade coletiva. e que, mesmo assim, tem que ser ponderada qual vai ser a melhor forma da sua satisfação. Porque algumas necessidades coletivas, nós podemos reconhecer que o próprio Estado não precisa desenvolver. Se pensarmos bem, algumas necessidades coletivas, a própria sociedade organizada se desenvolve. Algumas questões, por exemplo, relativas à atuação profissional, houve, ao longo da história, a identificação de que as pessoas agregadas naquela atividade profissional poderiam resolver os seus interesses. O papel do Estado não precisa ser um papel ativo em relação a isso. Muito pelo contrário. Pode ser um papel em que ele preserve e procure incentivar as soluções coletivas que a própria sociedade encontra. É algo como se imaginássemos, especialmente para quem mora em prédios, em condomínios de edifício, existem determinadas atividades em que nós, na nossa vida condominial, conseguimos satisfazer. E o papel do Estado não precisa chegar a ponto de intervir como um serviço público estrito-sensu, até porque aquela necessidade coletiva foi organizada pelas pessoas. É claro que existe um dado momento em que essa história desaparece, em que eu preciso, sim, do Estado, porque a sociedade não consegue se organizar. E é nesse momento que a necessidade coletiva ganha um carácter de necessidade pública. Ela adjetiva-se a partir da necessidade pública, porque, efetivamente, naquela estrutura, o Estado agora já se faz, não só presente, se faz indispensável. É claro que, se pensarmos isso, ou essa compreensão do desenvolvimento da atividade estatal, esse desenvolvimento da atividade estatal vai passar por outro lado em razão da própria ponderação desse processo de escolha. Quais são as necessidades coletivas que o Estado empreende? Quais são as necessidades coletivas que são transformadas em serviço público? Em dado momento na história, essa ideia das necessidades, ela era pensada pura e simplesmente como, olha, essa é a tarefa do Estado, o Estado tem que executar. O que acabou acontecendo foi que isso se desenvolveu hoje já às luzes da questão financeira. Primeira forma, será que a sociedade tem como patrocinar essa atividade que o Estado precisará desenvolver? Segundo, será que a própria sociedade não consegue resolver isso? Mais do que isso, será que o Estado realizando a atividade, não podemos pensar também qual é a melhor forma, não só pela eficiência administrativa, mas qual é a melhor forma de gerir o recurso público que está dado em relação a isso? Será que é o ideal eu cobrar, por exemplo, uma tarifa que vai exigir a satisfação daquele serviço da própria pessoa beneficiária daquele serviço? Ou a melhor forma seria financiar pela via geral dos impostos, porque aí todos pagam e isso vai ser dado coletivamente? Essas ponderações é que começaram a ser objeto da atividade financeira. E mais do que isso, essas ponderações modernas vão implicando hoje no reconhecimento de que o Estado vive a partir de uma escassez de recursos, a economia tem uma escassez de recursos inevitável e não apenas a economia tem uma escassez de recursos, mas também, também e principalmente, deve ser reconhecido que o Estado vive uma série de crises. e essas crises do Estado acabam desenvolvendo uma análise crítica também dessa compreensão da atuação estatal. Nesse contexto, o direito financeiro deve contribuir de maneira muito clara, porque nós todos conhecemos minimamente a história de que o Estado chega aos anos 2000, chega ao século XXI como um Estado endividado, um Estado pesado, um Estado que gasta e não se sabe muito bem se gasta bem, se gasta mal, se ele gerencia aquilo da melhor forma possível e essa é a análise no qual o direito positivo vai se construir. Claro que, por outro lado, é inevitável também reconhecer o seguinte, hoje é indispensável essa atividade estatal. O Estado existe e ele precisa desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento acaba sendo inevitável. mas o que o direito financeiro contribuiu para tudo isso foi fazer a sua contribuição crítica a esse processo dos serviços públicos. Olha, é necessário um serviço público feito pelo Estado diretamente e com que tipo de atuação? E, desse contexto todo, o que se percebeu foi que existe não apenas uma atividade administrativa estrito-sensu. eu não posso me limitar a reconhecer que o Estado como agente na sociedade, ele não é pura e simplesmente uma atividade de execução. Ele tem um ponto de partida ou ele tem um pressuposto anterior que é ele terá como organismo coletivizado que tirar recursos da sociedade e colocar depois isso na forma de despesa. Num primeiro momento o Estado fazia isso de maneira completamente ajurídica diria eu a vocês. Ele executava isso de uma maneira sem ter para a disciplina do Estado de Direito aquilo que hoje exigiríamos como tal. E mais do que isso, ele fala assim, preciso fazer alguma atividade? Se valia do predomínio do direito público e dizia para a gente, olha, vocês têm que fazer. Acabou. É obrigatório, é você, é dever público, tem que fazer. como ainda acontece em alguns casos até hoje. Vejam que se nós pensarmos já o sistema eleitoral, eu estou trabalhando para o Estado, eu, alguém, diga-se de passagem, eu não, mas alguém, espera-se, ali funcionando como executor das atividades eleitorais e o Estado não remunera nada por isso. A idem na lógica do júri ou idem quando se pensa os agentes honoríficos, pessoas que contribuem para a execução de atividades, que são atividades hoje públicas, evidentemente, e que não há remuneração por isso. Mas já se percebe que isso, como regra, seria assustador, porque pessoas não poderiam trabalhar em prol de um interesse público achando que não teriam a sua remuneração, porque certamente não seria a melhor forma possível. Mas até do que isso, o Estado não poderia se valer de um processo de simplesmente doações de recursos da sociedade. Ele precisou desenvolver a forma de coleta de recursos e a forma de remuneração das atividades e também dos processos de compra. Esse é o contexto do direito financeiro. Se pensarmos, ah, então, diante desse universo, qual é o objeto do estudo do direito financeiro? Veja que, se pensarmos nesse universo, o objeto do estudo do direito financeiro é a denominada atividade financeira. essa atividade financeira, ela vai desenvolver-se a partir de uma perspectiva de que eu terei despesa pública. Fato. Isso daí não é hoje possível de questionamento. E, do outro lado, para que essa despesa pública se realize, eu precisarei ter receita pública. Então, se pensarmos, o objeto do estudo do direito financeiro afirma-se de maneira muito clara, é a atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira, já dizia o professor Baleiro, que foi o grande iluminista dessas informações financeiras e grande ministro supremo, dizia ele, olha, a atividade financeira vai consistir na coleta de recursos, na gerenciamento desses recursos, para depois a execução, a realização do despêndio em razão dos serviços que o Estado tem que desenvolver. é uma atividade em paralela à atividade administrativa, não se confundindo com ela, mas tendo um apoio inevitável em cima de tudo isso. Essa atividade financeira, que é o campo do estudo do direito financeiro, ela acaba sendo refletida de maneira muito clara hoje na nossa realidade estatal. É inquestionável hoje se pensarmos que a atividade estatal, ela se desenvolve também em disciplinar juridicamente o processo de coleta de recursos e depois o gerenciamento disso e, finalmente, como uma forma de satisfação de realização dessas despesas. Nesse sentido todo, o orçamento vai ganhar um papel espetacular, porque o orçamento é quem vai fazer a ligação de tudo isso. Ele vai identificar quais serão as receitas, vai identificar quais serão as despesas, vai prever a quantidade de recursos que o Estado tem disponível e, dentro daquela previsão, ele vai fixar a lógica de quais serão as despesas. Foi visto logo o orçamento como uma ferramenta inicial de planejamento, a ideia do planejamento do que o Estado vai executar ou não. Mas, acima de tudo, o orçamento trouxe, num primeiro momento, a realidade de que, diante da existência de inúmeras receitas públicas, o orçamento poderia ser aquele momento em que se pensaria dentro do Estado em como repartir as despesas. Então, a atividade financeira envolveu receita, envolveu despesa, mas como principal ferramenta envolveu também a questão do orçamento, o orçamento como sendo um grande processo de repartição de custos na sociedade. Esse foi o caminho no qual o direito financeiro se construiu, enxergar esses três grandes aspectos. Claro que, inevitavelmente, outros surgiram, mas surgiu a lógica da atividade financeira com receita e despesa, eventualmente, algum processo de empréstimo público, mas também agregando tudo isso, o orçamento como uma repartição de despesa. Até aqui, tudo bem? Todos tranquilos? Sim? Essa lógica da repartição de custos, por outro lado, durante muito tempo foi vista como sendo a única visão em relação ao orçamento. Mas aí é que o orçamento se mostrou que ele não deveria ser tão somente pensado desse modelo. O orçamento não pode ser apenas um processo de repartição de despesas, ele tem que ter um algo mais. Essa lógica do algo mais é que passou a ser questionada no orçamento como um todo. Dentro dessa perspectiva, a atividade financeira começou a trazer a atividade administrativa nesse sentido. E essa atividade administrativa começou a ser pensada em relação a como o orçamento pode agregar outros elementos em relação a tudo isso. Alguma pergunta? A atividade financeira consiste apenas na repartição das despesas públicas? Não, esse é exatamente o ponto. Aí é que começa o orçamento a agregar outros elementos. Porque a atividade financeira, claro, existiu em razão da repartição das receitas. Porém, o que ela acabou trazendo foi uma série de características que deu os contornos e atuações atuais. Então, vejam só, em razão dessa pergunta que a Cassi estava fazendo, é que nós podemos perceber quais são as características modernas da atividade financeira. A primeira coisa que nós temos que reconhecer, se fôssemos listar de maneira pontualmente essas características, é que a característica básica da atividade financeira é que ela é sim uma atividade pecuniária. Ali não está se pensando a tarefa, a execução do serviço público propriamente dito, mas sim a lógica da sua pecuniariedade como o elemento que vai dar ao Estado recursos para ele realizar aquelas despesas. Mas é mais do que isso, esse lado pecuniário do Estado foi influenciado por diversos outros critérios e aí cada vez mais jurídicos. Por exemplo, trouxe a isso tudo também a ideia da segurança jurídica. Como é que nós vamos colocar segurança jurídica nesse processo orçamentário? E a primeira coisa que a história desenvolveu foi traduzir esse orçamento numa lei em sentido formal. O orçamento ganhou, portanto, a ideia de legalidade como grande ferramenta jurídica. Essa foi, inclusive, a compreensão lá da Carta Magna do século XIII. Colocar em cima de tudo isso a visão de que a atividade financeira tem que estar circunscrita ao campo da legalidade. A legalidade colocando a sua ferramenta de segurança em prol daquele gerenciamento dos recursos e da realização das suas despesas. Mas nesse sentido da segurança jurídica, outros princípios e outras características começaram a aparecer. Por exemplo, o orçamento ganhou a ideia de anualidade, anualidade orçamentária como algo que vai fazer esse planejamento funcionar sempre de maneira antecedente. Então, é conhecido e todos nós podemos enxergar em cima de tudo isso de que dentro desse contexto da atividade financeira, o ano passa a ser a principal referência. Ainda que não de maneira absoluta, mas pensa-se a cada período como será a realização da atividade financeira no ano que se inicia. Então, é comum todos nós acompanharmos no final do segundo período legislativo, no segundo semestre de cada ano, a discussão do orçamento ou pelo menos deveríamos acompanhar isso mais. A anualidade, pensando também que a cada exercício nós teríamos essa possibilidade de repensar as atividades do Estado até repensar eventualmente as prioridades que cada ano produz. Isso, por outro lado, permitiu ao direito tributário criar a sua anterioridade, a necessidade da lei tributária ser prevista na sua majoração de maneira antecedente. Essa antecedência hoje já com outros contornos que não apenas há do exercício, mas a origem de tudo isso, o valor agregado a tudo isso era o valor da segurança. Não apenas a lei e não apenas a ideia de anualidade, mas um valor de segurança por trás de tudo isso. Agora, naquilo que, no caminho que a Cássia aqui estava perguntando, talvez a principal característica hoje da atividade financeira é que ela não é mais uma atividade fria. A frieza de um orçamento ser uma mera repartição de receitas ou definir os custos é que foi se mudando com o passar dos tempos. a visão inevitável hoje é de que o orçamento tem que trazer pelo menos de maneira tipicamente instrumental uma compreensão de justiça financeira, de justiça fiscal. Hoje, grandes pensadores do mundo e também aqui da nossa doutrina nacional identificam que é por intermédio das normas de finanças por intermédio do processo orçamentário que nós conseguiríamos implementar maior justiça fiscal. Posso ilustrar, por exemplo, o grande autor moderno que todos falam, que todos vão se embeberar lá nas suas lições básicas da teoria da justiça que é o John Rawls nos Estados Unidos pensou e mudou o pensamento do Estado de Direito fez uma virada em relação ao sentido da justiça e saindo de um positivismo que nós em determinado momento ficamos muito amarrados mas o John Rawls tem na sua obra Teoria de Justiça já uma indicação de que é por intermédio das finanças públicas que nós poderemos fazer uma melhor formação da atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira do Estado vai ser e deve ser implementada em prol dessa ideia de justiça. Basta pensarmos que é pelo orçamento que nós vamos decidir onde os recursos são alocados. é pelo orçamento que nós vamos decidir quais são as fontes de sustentação do Estado onde ele se subside. Mais do que isso é pelo orçamento que nós vamos identificar também quais são as receitas. Então vejam em razão da colocação dela se pensarmos orçamento ele não é só a repartição de despesa em relação à sociedade. Nós podemos reconhecer que talvez quem mais pague para a sociedade quem mais pague orçamentariamente em termos de receita seja aquela pessoa que menos use. Ou será que a pessoa de grandes posses se pensarmos os nossos grandes expoentes econômicos da realidade nacional será que essas pessoas precisam e colocam seus filhos nas escolas públicas na saúde pública e vai precisar até mesmo da segurança que ele tem a sua segurança privada. Então essas despesas que existem são despesas que vão ser usadas talvez pelas pessoas que menos pagam. Quer dizer dentro da visão da justiça financeira quem mais usa do Estado é quem menos contribui com o Estado. Quem talvez mais contribua com o Estado é quem menos dele vai necessitar. É claro que há toda uma relação em que existirá uma busca de retribuição para o Estado e do outro lado também a questão dos tributos. A questão dos tributos elas são interessantes que claro o imposto é a principal receita do Estado e ele a princípio tem uma ideia de capacidade contributiva só que essa capacidade contributiva quando ela reflete-se na nossa sociedade ela vai tentar buscar os elementos que a própria Constituição imaginou. Então vejam se pensarmos os impostos o imposto sempre tem uma crítica muito grande porque claro existe aquele sentimento de que os impostos são muito caros na sociedade todos nós aqui temos isso pensamos o imposto fala assim o imposto dói o imposto é muito claro muito caro na sociedade como um todo porque na verdade pelo ser comum a gente tem a impressão de que a classe média é quem mais paga impostos na sociedade isso é realmente verdade? Veja essa colocação da Tenay é perfeita porque nós temos realmente um sentimento horroroso em relação aos impostos e em parte é sim verdadeiro a nossa Constituição ela é muito talhada na parte das receitas em cima de impostos sobre patrimônio então quem consegue acumular algum tipo de patrimônio seja imobiliário seja um carro acaba suportando mais existe toda essa lógica da incidência patrimonial quando não pensarmos a questão do imposto de renda que é a classe média que é a salariada essa classe média salariada ela não tem como muito fugir da tributação diferente por exemplo de um grande empresário que consegue contratar grandes escritórios para fazer um planejamento lícito esperamos nós de como pagar menos tributo então existe esse sentimento sem contar que aí é uma realidade de que os outros impostos que também fundamentam bastante as receitas do Estado eles são também impostos que incidem sobre bens de consumo e daí vem o sentimento de que muitos desses impostos apesar de não caírem diretamente como obrigação de pagamento ao particular ao cidadão ao qualquer um ele vai ter obviamente um natural repasse então mesmo aquele imposto de consumo vai ter uma incidência que recai de fato de última instância no cidadão que esse acaba sendo realmente o grande contributivo as nossas empresas isso faz parte do processo econômico inevitável as nossas empresas ainda que elas sofram tributação elas são claramente possíveis é possível para elas fazer esse repasse das receitas ou das despesas que ela tem financeiramente em cima da sociedade é claro que aí fica o cumprimento ou não do nosso legislador o nosso legislador como estava dizendo ele tem um guia mestre na construção que é o guia da capacidade contributiva que essa seria a boa ideia relacionada ao cumprimento de uma justiça fiscal que em mais condições tivesse de pagar mais deveria pagar em qualquer caso seja no imposto sobre patrimônio seja no imposto sobre a renda e seja também nos impostos de consumo basta imaginar que a tributação não vai ser igual dependendo do tipo de mercadoria se a mercadoria for mais essencial ela talvez há de ser tributada menos se ela for considerada menos essencial quem sabe no limite supérfluo ela vai ser tributada de maneira mais pesada daí a perspectiva de que se a nossa constituição conseguir mais efetividade nesse princípio de capacidade contributiva mais justiça financeira nós teríamos porque quem mais tivesse condições de pagar mais teria a possibilidade de sustentar as despesas do Estado agora o senso que a Tairada está falando é verdadeiro porque a nossa carga tributária é a carga que cresceu muito nos últimos tempos ela vem de um crescente sem que a sociedade discuta muito isso fala-se muito de reforma tributária mas tem um outro lado que aí é onde nós temos que buscar a característica da atividade financeira a receita é uma coisa importante a visão do quanto nós contribuímos para o Estado é importante mas tem que ser refeita a discussão em cima das despesas toda atividade financeira tem esse duplo viés estamos falando de receita de um lado despesa do outro eu não posso dissociar receita e despesa se eu quiser diminuir a quantidade de recursos que o Estado tem eu tenho duas formas possíveis ou eu vou ter que melhor executar os serviços públicos e dar sequência ao princípio da eficiência ou eu vou ter que diminuir a quantidade de serviços públicos que são executados esse tamanho do Estado é que vai influenciar ao tamanho financeiro também da nossa realidade social agora é fato que para uma justiça financeira adequada para tirar aquela frieza da atividade financeira não ser tão somente um pressuposto de repartição de despesa nós temos que buscar esses valores de justiça que estão na Constituição e aí é que eu queria lembrar a todos dentro da compreensão moderna do estudo do direito constitucional porque no direito constitucional moderno se fala o tempo todo de uma Constituição recheada de normas programáticas uma Constituição com missões com direções dadas ao legislador e ao executivo pós-constituinte e efetivamente essas missões é que tem que ser buscadas no sentido da atividade financeira também algo que pode demonstrar essa ideia de justiça financeira é já pensando em alguns artigos isolados da Constituição para a gente colocar nessa nossa conversa nós podemos lembrar que faz parte do artigo terceiro da Constituição de 88 que um dos objetivos do Estado será reduzir as desigualdades sociais e regionais está lá no artigo terceiro da carta de 88 parece uma norma vazia para uma primeira leitura mas ao longo do texto constitucional nós vamos ter efetividade para isso e vamos ter efetividade financeira para isso porque quando chegarmos nas normas financeiras o artigo 165 da Constituição em vários dos seus parágrafos trazem aquele objetivo como algo que a lei financeira a lei orçamentária há de cumprir por exemplo no parágrafo quarto vai ser dito que todos os programas constitucionais devem ser realizados na forma das leis orçamentárias então aquele objetivo que estava no artigo terceiro vai depois ser refletido no artigo 165 já pelo seu parágrafo quarto igualmente pelo parágrafo sétimo desse mesmo 165 constitucional vai ser dito de que os programas orçamentários devem levar em consideração critérios interregionais inclusive no seu sentido populacional eu não posso me esquecer de que eu devo aplicar esse objetivo de redução das igualdades regionais então eu não posso imaginar nominando aqui que o estado mais rico da federação por exemplo São Paulo vai ter a maior contribuição de carga tributária aí já não mais no sentido de classes mas sim da federação eu tenho ali a perspectiva de que o São Paulo é quem mais contribui certamente em matéria tributária agora aquele recurso que existe oriundo das atividades financeiras de São Paulo serão baseados e revertidos tão somente para despesas no estado de São Paulo certamente não eu tenho que imaginar que já que isso aqui é uma federação já que construímos o estado de Eito no mais numa federação esse estado brasileiro tem que repartir essa riqueza claro que existem pontos sempre muito polêmicos a questão do royalties do petróleo é um ponto muito polêmico em relação a isso mas vejam que por trás disso já está esse senso de justiça agora não mais no sentido só de classes de justiça regional é claro que para alguns estados é mais sensível e eu como natural do Rio de Janeiro tenho um sentimento um pouco diferenciado em relação a isso mas independente de qualquer sentimento federalista a verdade é que nós temos uma união que se precisa fazer mais do que dissolúvel mas sim uma união de cooperação financeira certamente os estados menos geradores de riqueza tem que ser merecedores de talvez atividades mais designatárias de recursos então não apenas no sentido das clássicas não apenas no sentido das nossas unidades federativas deve haver um pressuposto de justiça no qual a nossa atividade financeira se desenvolve então tal como a Cássia tinha conversado e questionado antes não podemos mais pensar o orçamento e a atividade financeira como a norma fria de repartição de receita eu preciso de uma associação disso ao valor de justiça a constituição assim nos existe e mais do que isso vejam só que quando pensarmos essa atividade financeira a atividade financeira tem um pressuposto também e esse como princípio constitucional explícito de economicidade a economicidade aparece como um pressuposto e um princípio no artigo 70 da carta constitucional lá no artigo 70 a constituição proclama de que os mecanismos e órgãos de controle devem analisar a gestão dos recursos públicos não apenas mas mais no sentido da legalidade porque é muito fácil cumprir a lei isso qualquer dos burocratas da escola clássica consegue cumprir a lei faz uma licitação abre o processo licitatório e faz isso de maneira muito cartesiana o importante é que essa atividade agora que envolva a gestão de recursos tem que partir também do pressuposto do melhor gasto basta cada um de nós pensarmos que quando vamos comprar adquirir algum tipo de bem todos nós queremos o seguinte queremos pagar a menor quantidade de recursos possíveis para obter a maior vantagem possível eu quero pagar o menor preço possível naquele produto que me dê a maior satisfação possível então algo que se critica bastante é que não basta pensar por exemplo que toda licitação deve ser uma licitação de menor preço porque a licitação de menor preço talvez envolva o Estado gastar menos mas será que aquele foi o melhor gasto e registra a experiência nacional alguns elementos bem interessantes chegou a análise do Tribunal de Contas da União alguns tipos de programas realizados pelo governo federal no qual ele se deparava com o seguinte contexto como por exemplo o programa que foi denominado de luz para todos e depois ganhou a ideia de luz no campo ou vice-versa era um programa de levar a eletricidade aos grotões desse país onde pessoas viviam e sobreviviam sem essa luz deparou-se a seguinte realidade em razão disso que eu teria duas formas de fazer isso algo em que o custo da implantação do sistema de distribuição fosse um custo menor mas por outro lado ao longo da vida daquelas pessoas o custo do valor da energia elétrica que por elas teria que ser desembolsado seria alto especialmente em comparação com outra forma de implantação desse regime no qual eu poderia ter um custo de instalação do sistema de distribuição de energia mais caro para o Estado porém aquele indivíduo que estivesse mais longe e que precisaria receber essa luz ele acabaria pagando uma tarifa de luz menor então imagine eu tenho duas formas de realizar um programa que é um programa que tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana basta pensarmos que existem pessoas que ainda no país vivem sem luz sem energia elétrica absolutamente inaceitável não por conta do jogo de domingo da novela de quem quer que seja mas sim em relação a questões básicas a pessoa não tem uma geladeira não pode conservar seus alimentos então dessa forma duas questões duas formas de execução ou gastar mais de início para ter uma despesa menor para o cidadão para o indivíduo na hora de pagar a tarifa ou gastar menos no início o Estado economizar dinheiro porém aquele indivíduo que vai usar depois ter um custo de manutenção maior optou o Estado brasileiro a federação de fazer a primeira via gastar mais claro que se eu parar e pensar alguém vai certamente falar vamos entrar com a ação popular porque entre dois modelos ele opta pelo que gasta mais mas qual era a justificativa que está por trás disso eu estou fazendo não o maior gasto eu estou fazendo o melhor gasto porque depois o indivíduo vai ter uma uma remuneração melhor vai ter que remunerar a energia elétrica de maneira mais barata então se eu estou pretendendo atingir o pequeno agricultor que vive num lugar distante eu tenho que pensar o quanto esse sujeito vai ter que pagar de valor de energia elétrica e aí justifica com que eu o Estado implante um sistema de distribuição que para mim é mais custoso mas que depois para aquele indivíduo para aquele cidadão vai ter um valor menor esse processo chegou para a análise do Tribunal de Contas e a grande análise dele foi exatamente essa questão do melhor gasto ou do gasto com máxima vantagem social e ali ponderou-se sobre esses princípios da economicidade algo que vem num sentido completo dessa nossa ideia de atividade financeira a atividade financeira ela por outro lado vai ter um reconhecimento de que portanto ela não é simplesmente gastar nesse sentido observem portanto que a atividade financeira ela perdeu aquela frieza ela acaba se desenvolvendo procurando não apenas os princípios de segurança mas os princípios de justiça e tudo isso traz talvez a quinta grande característica dessa atividade que ela vai ser dada a partir de um princípio de instrumentalidade é isso que vai ser levado ao serviço público então ela tem sim um caráter vejam sintetizando de patrimonial de pecuniaridade ela é patrimonial ela busca ela busca o sentido das despesas e dos custos claro da repartição mas ela traz o cenário de justiça ela traz a ideia dessa instrumentalidade ela traz essa ideia de economicidade tudo isso relacionado num caráter da nossa atividade financeira o que mostra que se um dia os ultraliberais pensavam isso lá no estado liberal mínimo pensavam que o estado deveria ser o menor possível recolher da sociedade a menor quantidade de recursos possíveis e gastar o menos possível também o estado se pôs de uma maneira diferenciada precisando ter outras atividades essa atividade financeira ela vai servir de uma maneira não mais fria como se pensou no passado até aqui todos tranquilos sim eu tenho uma pergunta o que se entende por direitos finanças funcionais essa é uma pergunta interessante aqui vejam o que se percebeu nesse processo histórico todo é que se em dado momento nós tínhamos uma perspectiva de que as finanças eram portanto simplesmente aquele processo de repartição de receita aí isso denominou a história a ideia de finanças neutras era o primeiro momento em que a atividade financeira ela não estava preocupada com nada mais além do processo de repartição de recursos e financiamento desse recurso vem o século 20 e traz isso que a Ana está falando que é a ideia da finanças funcionais a atividade do Estado ter uma função por trás disso ou alguns de nós pensaria ou desconheceria que quando o Estado decide gastar dinheiro onde ele vai gastar dinheiro se isso não tem repercussão na sociedade se na hora que ele vai escolher quem financia se na hora que ele vai escolher por exemplo qual é o tributo a ser aplicado se isso não tem consequência na sociedade todos nós vimos recentemente a ideia do IPI reduzido que ficou tempos aí sendo bombardeado na nossa cabeça era uma ideia de que o Estado recolhe menos recursos mas por outro lado ele movimenta a economia isso pode funcionar essa funcionalidade ela vai funcionar não apenas no processo da coleta dos recursos tributários mas também no momento posterior da necessidade de impontar qual é a despesa na hora portanto que eu aponto qual é a despesa que eu vou realizar eu estou imaginando o seguinte isso vai ter uma certa consequência e é essa ponderação que a atividade financeira possui na medida em que ela pensa o seguinte olha temos que tomar uma decisão de qual vai ser a despesa realizada isso significará dizer que em razão dessa despesa realizada nós teremos aí uma busca dessa realidade da atividade social e é nesse sentido que a atividade financeira se construiu vejam que portanto nesse nosso primeiro contato com o direito financeiro a gente claro reconhece afirma e reafirma o objeto do estudo do direito financeiro a atividade financeira mas não mais como a gente estava falando aquela atividade fria uma atividade que traz o orçamento como uma boa forma de planejamento do Estado traz o orçamento como planejamento do que o Estado vai executar coloca receitas e despesas dentro dessa nossa visão de ter agora uma compreensão moderna e nesse carácter podemos buscar e apontar todas essas características que fazem parte da atividade financeira dissemos e são características da atividade financeira a sua pecuniaridade a sua associação inevitável a um processo de repartição de despesas repartição de custos ele tem isso ainda é fato mas por outro lado é característica dessa atividade financeira também temos a ideia de sua instrumentalidade na medida em que ele vai trazer os princípios de segurança e os princípios de justiça fiscal essa ideia toda da atividade financeira colocou a nossa atividade financeira em razão desse papel aí de que as finanças não são mais neutros como a Rayane estava aqui lembrando nós temos essa expressão hoje da figura das finanças funcionais a lógica de que o Estado quando gasta tudo isso ele gasta em razão também da sua funcionalidade e dos elementos que vêm por trás disso vejam que portanto o direito financeiro vai interpenetrar a diversos ramos do direito esse é o nosso primeiro contato esse é o nosso primeiro bate bola esse é o momento em que nós tínhamos para encontrar as características básicas do direito financeiro nós vamos ao longo da semana trazer outras figuras ainda nessa compreensão da atividade financeira lembra todos que podem participar mandando os nossos e-mails mandando as nossas questões apontando sempre claro para qual foi o tema e mencionando por favor o nosso nome Irapuam Beltrão mas mandem o e-mail por favor lembrem sempre para saberdireito arroba stf.jus.br aqueles que perderam um pedaço da aula ou quiserem rever lembre-se que também a nossa aula está disponível na grande rede basta ir lá vamos lá no www.youtube.com barra saberdireitoaula tudo junto ela vai estar lá disponível convido a todos a participar da nossa aula de amanhã na aula de amanhã nós vamos conversar sobre as fontes que o direito financeiro se posicionou até lá bons estudos e boa semana para todos a ti a te a a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti